Uma boa voz pode abrir portas em várias carreiras. Será que a voz errada então pode prejudicar a entrada no mercado de trabalho? Existe isso, voz errada? Alguns especialistas defendem que uma boa voz limpa e clara é tão importante quanto a aparência. Será? Tem como melhorar a nossa voz? E qual a relação dela com a nossa saúde? É o que a gente quer saber. Por isso, convidamos a fonoaudióloga Janaína Pimenta, que recentemente lançou um livro que propõe uma técnica inovadora para cuidar da nossa voz. Bem-vindo, eu estou até com um livro aqui na minha mão. Tudo bom, Janaína? Tudo bem, bom dia. Jana, eu não posso deixar de começar essa entrevista falando do seu currículo, né? Afinal de contas, você cuida de uma das vozes mais conhecidas do Brasil, que é da Ivete Sangalho. Eu queria que você falasse desse trabalho, como é que você chegou a lidar com pessoas assim, que são expoentes, né? Assim, a carreira do cantor é o instrumento, é a voz. E não é só a Ivete não, você tem muita gente famosa aí também no currículo. Bom, eu trato da Ivete há muitos anos mesmo, já tem 20 anos que eu trato dela. E essa história começou assim, como um desafio. Eu comecei a trabalhar dentro de um tri elétrico, né? A Ivete me levou para o tri elétrico. E o tri elétrico, ele te coloca numa situação que você precisa resolver o problema ali de alguma forma, né? E não é um consultório com todos os seus aparatos e tal, uma barulheira, não é não mesmo. Nem nada de um ambiente calmo. Não mesmo. E as pessoas ali, elas cantam durante um tempo muito grande, em condições muito difíceis. Às vezes debaixo de sol e em situações... Na verdade, eu tô de frente a uma atleta da voz. Entendi. E a partir daí, eu comecei a desenvolver técnicas para poder tentar ajudar esses profissionais que estavam numa situação tão complicada, né? E extrema, né? E extrema, é. Foi aí que eu comecei a desenvolver um trabalho com a termoterapia, que é o uso do calor e do gelo para a voz. Que, por exemplo, atletas normalmente usam quando eles têm algum problema muscular. Eu já vi isso. Isso. A alternância do quente e do frio, daquelas bolsinhas. Isso. Isso na voz? Na voz. Como que isso funciona? Então, eu... A termoterapia, ela não tinha nenhuma referência bibliográfica dentro da laryngologia. Mas na medicina do esporte, isso já é super conhecido e tudo mais. Então, eu comecei a desenvolver algumas pesquisas em que pudesse me embasar nesse trabalho. E eu fiz um trabalho grande com o uso do calor na voz e funciona mais ou menos da mesma forma. Então, o calor, ele ajuda a reduzir o edema da prega vocal. Ele ajuda a resolver mais rápido os processos inflamatórios quando uma pessoa está há muito tempo trabalhando, né? Está há muito tempo cantando ou usando muito a voz e tal. E assim, como existia muito isso no meu consultório, os cantores chegavam e falavam assim, mas quando eu uso o gelo, a minha voz fica muito boa e tal. Eu comecei a pesquisar isso melhor. Mas todo mundo fala assim, tomar gelado é péssimo para a voz. Agora eu fiquei confusa. É. Na verdade, o gelo... Você não deve usar o gelo para cantar ou para usar a voz. O gelo, ele é utilizado, assim como na medicina do esporte, como uma forma de recuperação da voz. Então, existe todo um método para que isso aconteça, para que a pessoa não fique exposta a risco. Então, isso é uma técnica mesmo, né? Mas o calor é algo que a pessoa pode utilizar de uma forma muito positiva. Que legal. Então, ela pode acordar e vai cantar à noite e ela pode, de manhã, utilizar um vapor quente. Até a sauna, ela é muito positiva para a voz. É mesmo? Porque ajuda a desinchar a prega vocal. Então, foi isso que eu pesquisei e consegui provar no meu livro. Mas isso não dispensa o trabalho com a fonoaudióloga também, que a gente tem os exercícios. Não, de jeito nenhum. Isso é só um paliativo, Zé? Isso é um paliativo e é uma técnica que o próprio fonoaudiólogo pode usar associado aos seus exercícios, né? Então, assim, foi muito interessante esse livro. Eu coloquei as pesquisas, eu criei um método e nesse livro tem alguns depoimentos falando sobre a técnica de pessoas que estão em evidência no mercado e exatamente com o objetivo de mostrar para os cantores uma possibilidade, né? Porque, às vezes, os cantores ficam muito sem recurso. Olha, você não sabe como recorrer. Você tem aí, depende da voz. É o seu instrumento de trabalho. E é um recurso fácil, barato. Verdade. Não é um remédio. Não é um remédio. Você sempre vai te intoxicar. Exatamente. Agora, Janice, a gente está falando num mundo, assim, dos cantores, quem é cantor. Mas a gente sabe que tem uma gama enorme de profissionais que lidam com a voz. Eu mesma tenho no jornalismo, no radialismo, os atendentes de telemarketing. Isso só está vindo a cabeça aqui agora. Essas pessoas também, às vezes, sofrem um pouquinho, né? Assim, a afonia ou algum prejuízo para a voz de um trauma. Eu queria que você falasse quais são os mais comuns e por que a gente tem que ficar atento. Porque, às vezes, uma roquidão, toda vez que eu volto do jogo, do meu time favorito, do time do coração, eu volto bem rouco, bem afônico. O que está acontecendo com a gente? Inclusive, o meu consultório lota depois. Depois de jogo, depois de final de campeonato, todo mundo batendo na sua porta. Na verdade, roquidão não é uma coisa normal. Não, né? Não. Roquidão, por mais de 15 dias, não é normal mesmo. E ela precisa ser verificada. Não tem como a gente ficar rouco, assim. Há algumas patologias congênitas, né? Que são alterações estruturais mínimas, que deixam a pessoa com uma voz mais rouca. É aquele timbre mais característico da pessoa. E isso faz com que essas pessoas tenham, às vezes, uma resistência vocal mais baixa. Mas uma roquidão que surge, ela deve ser verificada com o otorrino. Porque isso pode ser um problema mais sério, né? Que vai desde nódulos, pólipos, que são os calos da voz e que podem ser tratados. Tem exercícios que realmente resolvem os problemas mesmo dos nódulos. Você não precisa de cirurgia, nada disso. Como pode até uma lesão mais séria, até um tumor na laringe, por exemplo. E tudo isso pode ser tratado muito cedo e ser resolvido logo, né? Sabe o que me preocupa muito também? Professores. Porque os professores, às vezes, eles ficam, assim, impossibilitados de investir nesse profissional que é parceiro. O fonoaudiólogo tinha que ser o parceiro, tipo, o braço direito, né? Exatamente. Do professor. E, às vezes, eu vejo muitos professores afastados. A gente tem um número enorme justamente por problemas na voz. Inclusive, é a maior causa dos afastamentos dos professores. Essa é a maior causa dos afastamentos. E a gente não deve levar, a gente não leva em consideração que o professor, muitas vezes, é o modelo vocal do aluno. Olha só. E falar alto é um parâmetro que a gente adquire na primeira infância. Então, é muito comum a gente ver crianças gritando e elas têm como modelo um professor que grita, um professor que é rouco. Isso gera inúmeros problemas também. Aí eu fico pensando, então, voz realmente, Janine, ela tem um fundo emocional muito forte? Uma relação? Muito, muito forte. Nesse sentido. Então, as nossas emoções, elas podem prejudicar ou potencializar a nossa voz? As duas coisas, né? Uma pessoa muito emotiva, com a emoção a flor da pele, ela consegue, muitas vezes, colocar cor na voz dela, né? Mas também, emoções muito fortes, momentos de muito estresse emocional, pode gerar uma fadiga vocal muito grande. E o professor, ele já é muito tenso, né? Porque a vida dele é um pouco complicada. Ele quer ali fazer com que o outro aprenda de qualquer jeito, né? Ele, muitas vezes, não tem o uso do microfone, o que deveria ser uma coisa corriqueira e não acontece. A gente precisa mudar muito nesse sentido, né? Muito. Eu vejo, tem uma colega nossa também, que é jornalista, ela estava me confessando, ela consegue impostar a voz dela por causa do trabalho que ela faz com o fonojólogo, que a voz fica grave, muito presente, mas que quando alguma coisa acontece ao vivo, no ar, assim, e ela fica nervosa, a voz dela vai ficando fininha, fininha. Como é que a gente controla isso? É um pouco de conhecimento desse aparato vocal, né? E de treino aí. Às vezes, são pequenos exercícios, um pequeno aquecimento, um pouco mais de noção de projeção e do aparelho, de como que a gente apoia um pouco mais, coloca a voz um pouco mais. São pequenas técnicas que, às vezes, o professor consegue muito fácil, ou esses profissionais conseguem muito fácil, e ele consegue controlar um pouco mais a voz dele, principalmente nesses momentos de estresse, que é a hora que a gente perde completamente o controle. Agora, tem uma outra coisa, a gente começou falando, você derrubou um mito no começo da nossa entrevista, que é a questão do frio, mas é claro que é naquele momento que a gente vai ficar mais quietinho, que a gente vai usar essa terapia térmica do gelo, né, do frio. Mas quais são os outros mitos, assim, que normalmente deixam você escandalizada, assim, que as pessoas falam, não, isso é ótimo pra voz, você tem que tomar isso, você tem que colocar isso, ou você não tem que fazer nada disso? Eu já ouvi falar de chá de cebola, uma quantidade de coisa louca. Eu até escrevi um artigo sobre isso, porque os mitos são os mais variados, desde o gengibre, né, que... É bom ou é ruim? Não, não é bom. Olha só. O gengibre não é bom, o gengibre é anestesia. Então, você perde esse grito que o corpo dá. Olha, isso aqui não é bom, tá ardendo e tal. E força sem perceber. E força sem perceber. Então, existem vários, né, chá de cebola. É bem verdade que algumas coisas ditas, né, devem ser ouvidas, né, esses ditos populares... Alguns têm uma certa razão. Alguns têm alguma certa razão. Como por exemplo? É, por exemplo, o gargarejo, né, o gargarejo, ele realmente não é bom pra voz, mas pra garganta, ele pode ser bem positivo. Pra dança cego, pra garganta. Porque garganta e voz são duas coisas diferentes. A garganta tá aqui mais em cima e a laringe tá mais embaixo, por exemplo, né. Então, basicamente é isso. É o gengibre, que eu vejo muito, algumas pastilhas. Essas pastilhas me incomodam muito. Eu conheço muitas pessoas, assim, o primeiro sinal de roquidão, elas usam a xilocaína, que é um anestésico, né. Tem muitas pastilhas, são até muito saborosas. Elas agora, a indústria vem cheia de, assim, sabor cereja, sabor caramelo, sabor menta. E aí a pessoa vai usando aquilo como se fosse uma bala. E não é bem por aí, né. Não, não é uma bala. E elas, exatamente, elas anestesiam. Então você fica com a sensação de que a voz tá ótima e, na verdade, tá. Não sente dor, não sente incômodo. Vai até o seu limite. E quando passa o efeito, sua voz tá muito pior. Tem pessoas que vivem usando isso. Quando a voz da gente muda, assim, repentinamente, eu não tô dizendo só pra roquidão, não. A voz de um homem, que a gente sabe que naturalmente é mais grave, afina. Ou a voz de uma mulher, que é naturalmente mais fina, ela fica um pouco com um tom mais grave. Isso acontece por quê? Às vezes por alterações hormonais naturais da vida. O homem tende a ir ficando com a voz mais aguda. E a mulher tende a ir ficando com a voz mais grave mesmo, no decorrer da vida. Mas existem períodos da nossa vida que a voz muda muito. Por exemplo, na gravidez. Olha, a voz de uma mulher pode mudar na gravidez também? No período pré-menstrual. A voz fica mais pesada. Tudo por causa dos hormônios? Tudo por causa dos hormônios. Que coisa. Hormônio é tudo na nossa vida. Dos homens também. Mas o homem é porque ele tá perdendo, por exemplo, testosterona? Seria isso? Na verdade, existe uma variação hormonal. E ele também vai perdendo massa na prega vocal. Existem mudanças histológicas que vão acontecendo mesmo ao longo do tempo, né? Olha, pelo sim, pelo não, é melhor olhar, né? É melhor olhar. Melhor contar com uma profissional como você. Já nem muito obrigada pela participação. Muito obrigada. No seu livro, Quente e Frio da Voz. Mais uma vez, tô mostrando pra vocês recém-lançado. Obrigada pela participação e sucesso. Obrigada a você. Essa edição, então, a gente fica por aqui. E até a nossa próxima. Até lá. E até a nossa próxima.